O CBF divulgou na manhã desta quarta-feira, 22 de julho, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro 2020, com as datas e horários das 10 primeiras rodadas. A competição começa dia 8 de agosto, um sábado, com as partidas Fortaleza, Atlético Paranense, Coletiva Internacional, Esporte e Ceará. O atual campeão do Flamengo, por exemplo, estreia no domingo, às 16h, horário de Brasília, contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. O único confronto da primeira rodada ainda com o local indefinido é Goiás-São Paulo. Em seu comunicado, o CBF explicou que os clubes concordam em julgar fora de suas cidades ou estados. Caso isso seja necessário na época de suas partidas, em razão das restrições sanitárias ainda vigentes contra a pandemia do coronavírus, essas mudanças, caso necessário, no entanto, deverão ser divulgadas dia 10 antes do jogo. Ou 10 dias antes do jogo. Rodada inaugural, sábado, dia 8, então, recapitulando, Fortaleza, Atlético Paranense, na Arena Castelão, às 19h. Às 19h30, Curitiba Internacional, no estádio Couto Pereira. Às 21h, Esporte, Ceará, na Ilha do Retiro. No domingo, dia 9 de agosto, às 11h da manhã, Botafogo e Bahia, no estádio Nilton Santos. Às 16h, Flamengo e Atlético Mineiro, no Maracanã. Também às 16h, Santos e Bragantino, no estádio Vila Belmiro. Também às 16h, Corinthians e Atlético Goianiense, na Arena Corinthians. E Goiás e São Paulo, ainda definir. Às 19h, Grêmio e Fluminense, na Arena Grêmio. E às 19h45, Palmeiras e Vasco da Gama, na Arena Palmeiras. Esses são os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020. E aí Obrigado.